É gravíssimo. E tem uma razão muito simples. Se formos comparar com a online, o diário de notícias tornou-se muito mais tabloide. Mas muito mais. Tanto que eles começaram a aplicar aquela regra muito gira que os sites da caça dos cliques fazem, que é, por exemplo, vamos supor, Sara Carbonero faz dieta milagrosa, veja aqui as fotografias. E tu, em teoria, clicas na galeria porque queres ir ver as fotografias. Isto é curiosidade mórbida. É muito fácil. O ser humano adora os top 10, ou os top 20, ou os top qualquer coisa. Então tu clicas e vês as 20 fotografias. Pronto, ok. Está bem. 5 minutos aqui. Pronto, vamos embora. Estes 20 cliques, depois para fora, para vender publicidade, significam que foram 20 pessoas a ver para eles. É mentira. Foi a mesma pessoa. Mas estes 21, depois, são interpolados. E se tu somares isto a uma página que teve 3 mil pessoas a clicarem na galeria, vê os números que vão dar. Porquê é que isto mata o impresso? Isto mata o impresso. Porque depois as pessoas colam o diário de notícias, neste caso, esta questão toda desta notícia mais sensacionalista, e pensam, o que é que eu vou ganhar por ler isto? Eu não vou ganhar nada de novo aqui. E é isso que eu, pelo menos, eu sinto falta no jornalismo escrito, no impresso, que é o, por um lado, ir ler um cronista, que eu já sei que vai ter uma opinião fundamentada, muito interessante, neste momento. Mas isto é a minha opinião pessoal. Para além do Miguel Esteves Cardoso, não há ninguém que me puxe para ir ler. Leio, leia do... Ah, não me lembro do nome dele, mas ele faz parte do programa do Ricardo Espreira, do Pedro Mechia. É o mais à direita, o dos óculos. O Miguel... Não é Tavares, não. Ah, não me lembro do nome dele. Mas pronto. Leio a coluna dele, porque como estamos os dois em lados muito dispares de opinião, não gosto de saber o que é que os outros dizem. Mas não leio mais. E não sinto necessidade. E isto é horrível, principalmente com a formação académica que tive, e com os excelentes jornalistas que ensinaram o que é que é ser jornalista, eu não sinto vontade de comprar jornais. Porque não sinto que me vá acrescentar muito mais o gastar, e é ridículo, gastar um euro no jornal, para ler aquilo, quando eu posso perfeitamente ir lá fora e ler melhor. Por exemplo, notícias internacionais. As nacionais, então, ou caem-me no Twitter, ou vou ao Reddit, se for mesmo urgente. Dou-te um caso muito simples. Houve um crime no Tagos Parque. Eu trabalho ao pé do Tagos Parque. E houve um crime passional no Tagos Parque há uns dias. E eu soube disto porque estava numa reunião e cai-me um pop-up. E a malta toda lá no trabalho ficou, obviamente, enervada, porque algumas pessoas tinham amigos e familiares a trabalhar no Tagos Parque, não sabia bem o que é que era. Pai só, pessoa mata pessoa no Tagos Parque. E, portanto, eu não precisei de ver jornal nenhum. Isto depois, enfim, não... Ou seja, tira-me aqui a vontade toda de ir, porque não vou ter mais acrescentado. Se isto fosse como, por exemplo, no caso do New York Times ou dos meios de comunicação norte-americanos que fazem a notícia breve e depois metem em atualização e depois tu já sabes que dentro de 30, 40 minutos tu tens uma notícia que, a nível de desenvolvimento de páginas, estamos a falar de 4 ou 5 páginas, porque é extensa, é desenvolvida, foste falar com toda a gente incluída em qualquer tipo de tema. Se fosse assim, eu sentia, ok, vale a pena, vou gastar dinheiro nisto. Porque eu vou saber que vou ter isto muito mais desenvolvido.